Se liga nessas curiosidades sobre o thriller psicológico Instinto Materno. Esse suspense marca o primeiro encontro de Anne Hathaway e Jessica Chastain. As duas estrelas chegaram a fazer parte dos elencos de Interestelar e Armageddon Time, mas nunca tinham dividido a mesma cena antes. Como a história se passa no início dos anos 60, o visual da personagem da Anne Hathaway foi baseado nos looks de Jacqueline Kennedy. Instinto Materno é o remake de um filme belga realizado em 2018. O diretor do longo original, Olivier Macie de Passer, ia dirigir a versão americana, mas teve que sair do projeto três dias antes do início das filmagens. Então, Jessica Chastain e Anne Hathaway convenceram o diretor de fotografia, Benoit Delhomme, para assumir o cargo. Essa foi a estreia do Benoit como diretor, depois de ter assinado a fotografia de produções como A Teoria de Tudo e Portal da Eternidade. Instinto Materno é a segunda adaptação para o cinema do best-seller Derriela Reine, da Barbara Bell. E ela já lançou a continuação dessa história, tá? Além do instinto, onde os traumas do passado vão assombrar o presente. Então, não perca Instinto Materno no Telecine.